1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sinto cheio de perfume Me lembra você Que eu te vejo no espelho No amanhecer Sinto cheio de perfume Me lembra você Toda vez que eu fecho os olhos Vejo você Um cheiro de amor no ar Pra rolar, deixar tudo acontecer Um simples jeito de olhar Diz coisas que eu queria dizer Pra você Eu queria dizer Pra você Eu queria dizer No espelho do amanhecer Sinto cheio de perfume Me lembra você Me lembra você Quero agradecer E dá mais pra mim A galera do Brasil Tava que ser mais presente aqui Faz o coração de você Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Valeu, eu todo mundo Valeu medicament Pequanto Minas Gerais Minas Gerais P income i liam Minas Gerais Minas Gerais Transcrição e Legendas Pedro Negri